Maria Soele, ela é lá de Cariacica, governador. Maria Soele, ela pergunta o seguinte, gostaria de saber por quê, aí faz uma pergunta aqui, mas de outro poder, mas vamos lá. Gostaria de saber o porquê do aumento do salário dos deputados estaduais, já que o Estado está em crise. Olha, Maria Soele, a sua pergunta é uma pergunta que permite uma explicação de como funcionam os órgãos públicos no nosso país. Quer dizer, o recurso que financia os órgãos públicos, os poderes, as instituições públicas, eles têm origem nos impostos que todos os cidadãos pagam, que nós pagamos. Mas o governador, a atribuição dele é no poder executivo. Assim, eu tenho atribuições junto aos secretários de Estado, as políticas públicas afeitas, as diversas áreas que o executivo tem atribuições. O legislativo, Maria, já é um poder independente. E aí eu tenho que explicar, assim, independente em que sentido? Quer dizer, ele tem o seu orçamento próprio e ele tem as suas próprias decisões. O judiciário, da mesma forma, é um poder independente, aqui no Estado e no Brasil. Quando você vê lá o Supremo Tribunal Federal, a justiça é independente da Presidente da República. Quando você vê o Congresso Nacional, as suas duas casas, tanto a Câmara quanto o Senado, é um poder legislativo e é um poder independente. Tem o seu próprio orçamento, tem as suas próprias decisões. Então, assim, o governador, ele administra o seu salário, por exemplo. Então, assim, quando eu fui tomar posse, eu conversei com o vice-governador, com o vice-governador César Colnago, sabendo da dificuldade do Espírito Santo, sabendo do desajuste das contas que o Estado vinha flertando com ele e vendo a situação nacional, situação grave, como eu disse, para o Tarcísio, na resposta anterior, de baixo crescimento, de inflação crescente, de um desemprego que começava a aparecer já desde o ano passado e vem agravando esse ano. Quer dizer, olhando esse quadro, o que nós fizemos? Nós decidimos não mexer no nosso salário. No final de um mandato, normalmente é feita a correção do salário do governador, do vice-governador e dos secretários. Eu conversei com o vice-governador e nós decidimos manter congelado o salário do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado. Quer dizer, isso é da nossa competência. é da nossa articulação. As decisões que são tomadas pelos outros poderes são de responsabilidade dos outros poderes e o governador pode dialogar, eu dialogo, mas são poderes independentes, são harmônicos, mas são independentes. queria dizer aqui que, nessa transição da minha posse, do início de governo, eu contei com o apoio muito forte dos poderes para dar um passo importante no Espírito Santo, que foi a reorganização do orçamento. Eu contei com o apoio da Assembleia Legislativa, da Assembleia anterior e da atual Assembleia, contei com o apoio da Justiça, contei com o apoio do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública. Por quê? Porque o orçamento que estava na Assembleia tinha um defeito grave, era um orçamento que não era realista. E isso, Maria, é muito difícil, porque no governo, se você tem um orçamento maior do que a arrecadação, o que acontece? Acontece o gasto, e você não tem o dinheiro para pagar, fica o déficit, ou seja, fica a conta sem ser honrada. Então, a primeira providência que eu tomei, com apoio, volto a dizer, da Assembleia Legislativa, do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, porque eles têm independência orçamentária, foi fazer um entendimento, e nós reduzimos o orçamento em mais de um bilhão de reais, só de recursos do próprio Tesouro, nós reduzimos em 800 milhões o orçamento. Se nós não tivéssemos feito isso, com essa arrecadação que vem em queda, a arrecadação vem em queda desde 2014, a arrecadação do ICMS. Esse ano, além do ICMS em queda, nós temos a arrecadação de royalties do petróleo, também em queda, porque o barril do petróleo diminuiu muito de preço nesse ano de 2015. Então, assim, se a gente não tivesse feito o ajuste do orçamento, nós teríamos, nesse momento, despesas sendo feitas, e não teríamos capacidade de honrá-la, o que geraria desorganização e, daqui a pouco, atraso de pagamento, dificuldades de toda a ordem, como o Espírito Santo já vivenciou, e eu já me referi na resposta anterior. Então, assim, só para que todos compreendam a pergunta que foi colocada pela Maria de Cariacica, os poderes são independentes, são harmônicos, cada poder tem o seu orçamento, cada líder de poder ele administra o seu orçamento, mas eu aproveitei a resposta também para, mais uma vez, agradecer a compreensão, o diálogo, porque, assim, dos 27 estados federados, talvez o único que tenha conseguido, antes de começar a execução orçamentária, reorganizar o orçamento em bases sólidas, realistas, foi o Estado do Espírito Santo, e isso está sendo um diferencial, e pode ser um diferencial, muito importante na condução do Estado. No ano de 2015, que é um ano que está, está claro que é um ano de muita dificuldade, eu disse lá no ano passado, muita gente duvidava, nós vamos ter um ano de 2015 que nós vamos comer um saco de sal, até brincaram comigo que sal não é bom para a saúde, eu mesmo agora fiz uma lei para que os restaurantes não tenham sal exposto em cima da mesa, fizeram uma galhofa comigo nesse período, mas eu disse lá, nós vamos comer um saco de sal, que é a expressão popular, felizmente nós conseguimos reorganizar o orçamento do nosso Estado, e estamos podendo ter uma arrecadação, que está uma arrecadação baixa, está uma arrecadação em queda, mas o orçamento e a arrecadação estão mais ou menos compatíveis, e se a gente conseguir atravessar esse ano difícil de 2015 com as contas organizadas, com o pagamento da Folha em dia, com o pagamento dos principais fornecedores do Estado em dia, eu acho que, assim, nós vamos fazer uma travessia adequada para nos preparar para o momento seguinte, sei lá, meados de 2016, se o país fizer o dever de casa dele, começar a reagir, aí nós voltamos a ter oportunidades, e seguramente terão maiores oportunidades aqueles que chegaram lá do outro lado da crise com organização, com as contas em dia, e é isso que nós estamos trabalhando para liderar no Espírito Santo, não deixar, sabe, como fala o povo, a vaca ir para o brejo concorda em tudo, não deixar a desorganização, e quem viveu esse período do Espírito Santo, onde os servidores muitas vezes iam para a porta do Banestes e não tinham salário, que é um direito do servidor, do trabalhador, sabe do que eu estou me referindo, eu acho que a gente não pode flertar, como eu falo, muito com a desorganização, porque ela sim ela traz um grande, um enorme prejuízo para a população, principalmente os usuários do serviço público do nosso Estado.